O que a gente precisa entender, porque o Rodolfo não dá coraçãozinho pro Gilberto e pro João, no queridômetro, desverdade. Isso tem me incomodado bastante, me incomoda mais bastante, mais ainda quando as pessoas tentam passar pano pra isso. Mas eu acho que ali tá certa, porque os dois vão ser um asset em algum momento. Eles estão fugindo da exposição ali, no jogo, mas em algum momento alguém vai perceber que aqueles dois votos vão ser fundamentais pra ir longe, porque o gabinete do ódio já tá morto no jogo, né? Vamos combinar. Você põe esses três, o Projota, a Lumine e a Carol, vão sair a seu tempo. Talvez o Projota até dure um pouco mais, porque ele conta com a boa vontade dos homens da casa. E hétero, quando se aglutina, é tipo assim, né? Um salva a guarda do outro. Mas a casa vai ter que rachar. O grupo ali do Gilberto, da Juliette e da Sarah vai ter que ir pra um lado. Tem a Pocah, a Thaís e o Fiuk do outro. Acho que de algum jeito essa casa vai ter que rachar. E esses dois vão ser pontos importantes. Eu acho que a Lini tá completamente certa. Como sempre, né? Porque a Lini tá sempre certa. Mas tem uma questão também aí pra gente pensar, que é a Carol é o retrato da insegurança, se for parar pra pensar. Porque ela é aquela mulher empoderada, a mamacita, tal, tal, tal. Mas ela vai com a situação. Então ela fala mal do Gilberto depois da briga com a Pocah, mas de manhã ela tá bem com o Gilberto, falando que tá entendendo ele. Ela tá bem com o Nego Di, mesmo que ele critique ali, porque o Nego Di ainda tentou... Ele percebeu que ele ia ser eliminado. Tanto que à tarde ele tava falando que as pessoas exageravam. Mas aí depois que o Nego Di sai, ela disse que o Nego Di exagerava. Então a Carol não tá fixa em uma opinião. E ela não percebeu que ir pra vários lados é só prejudicial. Ela não tá segura do jogo dela. Acho que a Carol é só imagem. Ali ela tá tentando parecer empoderada, mas na verdade ela só tá uma barata tonta, não sabe pra onde vai. Eu acho que ela pode ser insegura, mas pode ser parte de como ela age. Porque ela, até quando ela estava na situação, tudo bem estabelecido, ela tem um lance de que quando as pessoas conversam com ela, ela vai incorporando a narrativa pra narrativa dela de acordo com o que convém. Então era assim. A Vitube falou que ela poderia estar num relacionamento abusivo com a Arcrebiano. A Carol nunca tinha cogitado isso, ela nunca tinha falado disso. Depois que a Vitube falou isso, ela falou, é, eu estava num relacionamento abusivo com a Arcrebiano. A Vitube, inclusive, tá de prova. É basicamente essa relação que ela faz. Ela vai incorporando as narrativas. E aí eu me pergunto se é totalmente insegura ou ela é esperta o suficiente pra ir se moldando a cada situação. Eu acho que insegura pode ser uma mistura dos dois. Porque, assim, tem um inseguro igual a pouca, que não consegue esconder. Tá transbordando insegurança. Que a pessoa chega a falar, eu cheguei lá toda empoderada, e ele falou isso e isso pra mim. Quem falou isso? Qual? Qual? Qual?